O CRB foi de uma obediência tática incrível na estreia da Copa do Nordeste. A defesa cumpriu ao pé da letra as determinações do treinador Mazola Júnior. Não se preocupou em jogar feio, se utilizando dos chutões em várias oportunidades. Não desfez a poderosa linha de quatro, uma barreira praticamente intransponível formada por Ayrton, Flávio Boaventura, Anderson Conceição e Diego. Mesmo quando vencida, contou com o auxílio grandioso do goleiro João Carlos, esse em noite inspirada. Além de cumprir o papel defensivo proposto, a defesa ainda contribuiu de forma significativa para o placar. O lateral direito Ayrton fez o primeiro gol em uma cobrança de falta perfeita. Por tudo isso, a primeira linha do CRB, a barreira defensiva alagoana, foi o principal destaque de ontem no estádio O Amigão. O professor sempre trabalha essa linha nossa ali atrás, não dá espaço, sempre está fechadinho, compacto e tirando a bola. Se der para sair jogando, sai jogando. Mas como hoje estava difícil de sair jogando por causa do campo ali, a hora que vinha a bola tínhamos que tirar. Não dá espaço para o adversário, tem jogadores rápidos na frente. E a maioria das vezes tentar pôr a bola no chão, onde hoje não deu, sair no contra-ataque para buscar os gols. Hoje fomos felizes nas bolas paradas que tivemos, conseguimos reverter em gol.